A gente tinha falado que era fã de exame de Ezequiel Aí dá pra você falar dele, os elogios Dá pra saber que você é o fã número um deles Vamos assim Para o seu sorriso só pra mim E te dou a conversa que te anulhar Você vai sentir na pele um arreio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso e safado e sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou seu fã número um e com você sou fã da vida E guarde o seu sorriso só pra mim E eu te dou o universo em teu olhar E se sentir na pele um arreio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso e safado e sua boca Sou fã do seu lado, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outras formas pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso e safado e sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você Sou fã da sua roupa 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 Sou fã da sua roupa